Nessa terça-feira, dia 14 de maio, vocês receberam essa atividade aqui de matemática. É uma atividade exclusivamente de cálculo. Vários cálculos onde você deverá analisar as questões. São questões de conhecimento de vocês. Vocês já têm as habilidades para resolverem sozinhos essa atividade. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para explicar melhor, principalmente para aqueles alunos que faltaram no dia de hoje. O tema dessa atividade é o dia das mães. Aproveitando esse momento, onde no último domingo nós tivemos a comemoração do dia das mães. E os problemas aqui dessa atividade estão todos relacionados ao tema dia das mães. Você inicia a atividade fazendo o cabeçalho. Essa parte, inclusive, eu até irei pular já para a primeira questão, porque vocês sabem. O nome do estudante, o nome de vocês, do professor, a escola. A data, eu vou colocar aqui a data. A data que vocês receberam. Dia 14 de 5. E a turma, você coloca lá o quinto A. Aliás, é o quarto, né? Eu estou pensando aqui no futuro, vendo vocês no quinto ano. É por isso. Então, coloquem lá o quarto A. E já vamos direto para as questões. São dez questões. Esse trabalho aqui vale cinco pontos. Caprichem, eu quero ver todo mundo tirando cinco pontos. E são cálculos que vocês se deparam no dia a dia. Cálculo de adição, vai envolver subtração também. Fiquem atentos ao comando de cada uma das questões. Como eu falei, são dez. E como se trata o tema da atividade é o dia das mães. Então, nós começamos aqui com essa primeira questão, dizendo o seguinte. Acompanhem comigo. Vejam lá. Primeira questão. O dia das mães é comemorado sempre no segundo domingo de maio. Isso todo mundo sabe. Todo mundo está careca de saber. Assim sendo, circule no calendário abaixo a data que corresponde ao dia das mães no ano de 2025. Se referindo ao... Já ao ano que vem, vocês vão analisar aqui o calendário. E marcar o dia das mães no ano que vem. Teve dúvida? Leia o comando da questão. É bem simples. Nem precisa de comentários. Aqui vocês vão precisar analisar esse gráfico aqui. Inclusive, no quarto ano nós iremos fazer várias atividades onde vocês deverão analisar gráficos, compreender os números do gráfico. Então, vejam o que diz aqui o comando da questão. A segunda questão diz assim. Paulo é diretor de uma escola dos anos iniciais. E está preparando um momento para homenagear as mães. Para isso, ele precisa saber a quantidade de mães que podem participar do evento e consultou o gráfico das turmas. Está bem claro esse gráfico aqui. Vejam bem aqui. Aqui estão a turma. A turma do primeiro ano tem 17 mães. Do segundo, 20 mães. Considerando o número de alunos de cada turma. O terceiro ano, 15 mães. O quarto, 22 mães. E o quinto, 25 mães. A seguir, logo abaixo do gráfico, tem a pergunta aqui. De acordo com o gráfico, De acordo com o gráfico, O evento deve ser preparado para quantas mães aproximadamente? Mesmo que você pegue. Então, primeiro, você tem que descobrir Esse cálculo que você fará. Aqui nesse quadrado aqui. Aqui dentro. Esse cálculo que você fará. Qual é a operação básica que você vai usar? Adição, subtração, multiplicação, divisão? Bom, o diretor da escola quer saber quantas mães tem. E os números que eu circulei aqui em cima Correspondem à numeração De cada uma das mães Que compõem o número de alunos das turmas. Então, se você Tem que Encontrar um total Então, a operação que você vai realizar É uma operação de adição. Uma conta de mais. Mesmo que você calcule Vou deixar aqui um Um alerta para vocês. Mesmo que você consiga calcular mentalmente Ou seja, você consiga fazer a conta Sem precisar colocar no papel Mas esse espaço aqui Onde está escrito o cálculo Ele é justamente para isso. Eu quero ver Como foi que você chegou No total Do problema. Então, mesmo que você já saiba fazer Eu gostaria que você colocasse aqui Então, você vai armar a conta Olha aqui, vai colocar o 17 O número de mães do primeiro ano No 20 do segundo ano 15 do terceiro ano 22 do quarto E 25 do quinto Não se preocupe se As parcelas não derem dentro do retângulo Não tem problema passar. Como eu falei, é uma adição O resultado que der aqui Você vai colocar aqui. Tá certo? Então, não esqueça De colocar a resposta aqui. Ainda nessa mesma prova Tem mais duas questões Parecidas com essa. Quando eu chegar lá Eu retorno aqui. Na terceira questão Trata sobre sistema monetário Veja aqui O R e o cifrão Que é o símbolo Do nosso dinheiro O real E vejam lá Dona Carme tem três filhos No dia das mães Ela recebeu uma viagem Como um presente O pacote do passeio Custou 300 reais Se atenham sempre Aos valores E ao contexto do problema E os três filhos Dividiram igualmente Esse valor Para contribuir Com a mesma quantia A pergunta quer saber Quantos reais Cada irmão pagou? Então Eu gostaria que vocês Também realizassem o cálculo Vocês podem usar Estar usando essa área aqui Ao lado das questões A 30 reais B 50 reais C 80 reais D 100 reais Lembrando que só tem Uma opção correta E está aqui Qual é a operação Que nós vamos usar? Está indicando bem aqui Dividiram Então Nós vamos usar aqui O cálculo Da divisão O que é que nós vamos Dividir? O dividendo O dividendo Vai ser o valor Da passagem 300 reais 300 reais Dividido Pelo número de filhos Três filhos Aí você vai dividir Vai fazer aquela divisão Convencional Eu sugiro vocês Não usarem Calculadora Tentem fazer Aqui nesse espaço Reservado Até porque Fazendo você aprende Vai dar Um desse resultado O resultado que der Você simplesmente Vai marcar Vou dar um exemplo Você vai marcar Vamos supor que Para cada filho Deu 50 reais Aí você vai e marca Aqui na letra B Estou dando um exemplo Não a resposta Não vamos confundir Então você vai marcar Em cima Da letra que corresponde O valor Que Essa escolha Vai ser importante Lá no final Desse trabalho Já já eu falo a respeito A outra Também trata De sistema monetário Nós vamos trabalhar Com dinheiro bem aqui Então veja o comando Quarta questão Ricardo queria Presentear sua mãe Com um buquê de flores Veja o buquê Que ele escolheu Ele escolheu Esse buquê Inclusive está muito barato 70 reais Aqui em Macapá Um buquê Com Seis rosas Custa Mais de 130 reais Aqui deve ter Mais de uma dúzia Então está barato Ricardo Compre lá para sua mãe Ela merece E agora Depois que você analisou O presente E o valor A pergunta Vem a pergunta Quantas notas Ricardo Utilizou Para efetuar O pagamento E não receber troco Então ele poderia Muito bem Dar uma nota De 100 reais Só explicando Aqui para vocês Ele poderia Muito bem Dar uma nota De 100 reais E como custa 70 Ele receberia 30 reais De troco Só que vejam Que a pergunta Quer saber O Ricardo Ele tem que fazer O pagamento E não Receber troco Então ele tem que Dar o valor Exato Do presente Que é o 70 reais Aí tem as opções Aqui A, B, C, D Sempre 4 Está querendo saber Quais notas Ele utilizará A letra A 50 mais 20 A letra B 50 mais 10 A letra C 20 mais 10 Ou a letra D 100 mais 5 Qual é a opção Isso daqui Inclusive Eu vou até fazer Essa opção aqui Porque eu já vou usar Como exemplo Lá No nosso Gabarito do final Então aqui Se custa 70 reais E veja Aqui eu tenho uma nota De 50 mais 20 50 mais 20 70 Então aqui É a alternativa A Aí você marca A alternativa Lembrando que Somente uma Está correta Marcou duas Você anulou a questão Aqui também Ainda é sobre Sistema monetário Veja a quinta questão Aqui Para o dia das mães Igor comprou um presente No valor de 85 reais E pagou Com uma nota De 100 Quantos Igor recebeu De troco Mesmo que seja Uma operação Que dá para fazer Usando somente Cálculo mental Mas eu gostaria Que vocês fizessem Um cálculo Bem aqui Justamente para eu Verificar Se você já consegue Interpretar um problema E saber qual é a operação Que vai utilizar Vejam lá Igor Ele comprou um presente Que custou 85 reais O outro número Ele pagou com uma nota De 100 reais A pergunta Quer saber Quanto foi que ele recebeu De troco Então Qual é a operação Que vocês vão utilizar Para chegar No resultado Ele recebeu 20 de troco 15 de troco 10 de troco Ou 5 de troco Não esqueçam De fazer o cálculo Vou cobrar isso De vocês Na sala de aula A sexta questão Também referente Ao dia das mães Vejam o que diz aqui Fala sobre Quilometragem Sobre trajeto Sobre medida Veja lá No dia das mães Júlia vai Para um almoço Em família Na casa De sua mãe Veja a reta Numérica Abaixo Que representa A localização Das casas Então vocês vão Interpretar Essa reta numérica Aqui Onde nós vemos Aqui no começo A casa da Júlia E aqui No final Da reta numérica A casa Para onde ela vai A casa da mãe dela Espero que o almoço Seja bom E tem uma numeração Aqui Indicada por números pares Que começa em 12 E vai até 12 Mas a pergunta Quer saber Aqui Quantos quilômetros Júlia vai percorrer Até chegar Na casa De sua mãe Vejam que a reta numérica Ela está Delimitada Em quilômetros Em quilômetros Estão vendo aqui O KM A abreviatura De quilômetros O que quer dizer Aqui na reta numérica Que eu gostaria Que vocês interpretassem Mas eu vou dar uma dica Quer dizer que Quando ela sai aqui Do ponto A Que é a casa dela E chega aqui Onde está indicado O número 2 Esse número 2 Quer dizer que ela percorreu 2 quilômetros Não é 2 metros Nem 2 dias É 2 quilômetros Porque a reta numérica Está representada Pelo quilômetro Ela é medida por quilômetro Então daqui Da casa dela Até a casa da mãe Deu quantos quilômetros? 12 13 14 Ou 15 Apenas uma opção Está correta A sétima questão Nós temos aqui Um conjunto de joias Não parece ser bijuteria Mas pelo preço Nós sabemos que é Então vejam lá Observe abaixo Os presentes Que Bruna comprou Para sua mãe Para o dia das mães Então nós temos aqui Um lindo anel Um lindo colar E um lindo par de brincos E abaixo Os valores deles Olha lá o que O comando da questão Está pedindo Para vocês fazerem Quanto Bruna Pagou pela compra? Ela comprou Os três Os três objetos A pergunta quer saber Quanto foi Que ela pagou Pela compra? Não é simplesmente Você somar Mentalmente E colocar o valor aqui Não Eu quero ver o cálculo Então faça o cálculo aqui Arme a conta aqui Está certo E o resultado que der Você coloca Aqui na linha da resposta A oitava questão Também fala sobre O sistema monetário Então vejam lá Observe na tabela abaixo Algumas opções De presentes Para o dia das mães E os valores correspondentes Vocês vão analisar aqui Essa tabela Nós temos aqui Quatro presentes Bolsa Quadro decorativo Cesta de café E cesta personalizada E aqui o valor De cada um Uma bolsa Por exemplo Custa R$115 R$115 Agora Depois que você analisar Essa tabela Aí vem o comando aqui Pedindo o que é Que você deve fazer Está aqui a pergunta Está vendo aqui O ponto de interrogação Está querendo saber Qual dos itens Acima Qual desses itens Tem o maior custo Que vale mais Aí você observa E marca Uma dessas duas opções Uma dessas quatro opções E a penúltima questão Também vai necessitar De um cálculo Por isso que nós temos Nós temos aqui O espaço reservado Para isso E vejam lá Também sobre o sistema monetário Veja aqui o cifrão Diz o seguinte Para presentear a sua mãe Lucas comprou Um kit de maquiagem E efetuou o pagamento Num cartão de crédito Em duas parcelas De 60 reais Quanto custou o presente Que Lucas comprou Faça um cálculo aqui Qual é a operação Que vocês vão utilizar A resposta que você encontrar Você escreve aqui O valor aqui A décima questão É sobre Numerais ordinais Vejam o que diz O comando da questão Olha aqui Ana tem cinco filhos E o desenho mostra O nome de cada um deles Inclusive da Ana E todos Apresentaram no dia das mães Veja abaixo Ela está feliz Essa é a felicidade Quando uma mãe Tem vários filhos Quer dizer que ela Ganha vários presentes Analisem o desenho Analisem o desenho Fiquem atentos aos nomes Quando você concluir Você vai preencher Essa pequena tabela Com as respostas Aí eu vou voltar lá Para a quarta questão Que foi a questão Que eu resolvi Vejam aqui Por exemplo A resposta que você Marcar aqui Na número 10 Você vai marcar Ou A Ou B Ou C Ou D A terceira criança Ou é o Luiz Ou é a Luisa Ou é o Léo Ou é o Leandro A opção que você Marcar aqui Na décima questão Você vai E coloca aqui Abaixo Tá Eu vou resolver A quarta questão Porque a quarta questão Eu já resolvi Para vocês Vou voltar lá Na quarta questão E verificar Qual foi o Qual foi o resultado Da quarta questão Veja aqui Quarta questão Que é o do buquê De flores E a resposta Da quarta questão É a alternativa A Então é isso Que eu vou colocar Lá na quarta questão Quarta questão Alternativa é A Entenderam? Você vai preencher Isso daqui Que é o cartão Resposta De acordo Com as opções Que você encontrou Dentro da prova E por enquanto Eu ainda não vou Marcar o prazo Mas provavelmente Deverá ser na segunda Feira Deixa eu ver aqui O calendário Vocês receberam Aqui no dia 14 Então provavelmente Será Na terça-feira Quando nós teremos Aula novamente De matemática Tudo bem? É isso Bom trabalho Espero que vocês Resolvam Vocês mesmos E não como está Acontecendo Em que alguns alunos Pedem para os pais Resolverem E assim não vale Senão os pais Passam de ano E vocês não passam É isso É isso